bom olá pessoal bem vindos dan robertson antes de mais nada já deixa aquele like no vídeo se inscreve no canal lembrando gente temos live natural todos os dias tá então você quiser assistir minhas lives aí vou deixar rapidinho aqui ó um comentário pra você meu amigo aqui ó temos lives dos de manhã de manhã não duas não é de manhã e à noite das 10 até as três depois da 6 até as 11 até passar um pouquinho sábado inteiro e domingo sua noite beleza é feito comercial zinho aí rapaz se quiser mandar um pique pra gente aí a gente agradece de coração falou gente bom vamos um pouquinho sobre outro ó tá aqui ó lives na trovo beleza vou mostrar um pouquinho a minha build do revelante eu estou fazendo o que a gente eu estou aqui ó tem bastante aias ou tirar um ponto porque nossos nossos detalhezinho eu pegando bastante aia está lá insetos fortuna não insetos eu tô pegando mais em demos e fortuna beleza é o demais eu tô pegando nossas áreas e tira nossos nossos fragmentos eles são bom eu sou o reverente aqui tá todo mundo sabe o reverente tem uma útil interessante que é seguinte ela vai se aprimorando com os danos tá então o inimigo pode ser level alto ela vai bater batendo rapaz é algo show de bola também não tem detalhe aqui mas vou só explicar um pouquinho sobre como que funciona a energia dela tá e também temos aqui ó eu coloquei a na 1 do reverente tá eu vou colocando que a da proteia não é fundamental mas ajuda bastante show lá seguir gente ó que você tem que fazer você tem um cachorrinho é o cachorrinho aquele rasga o chão e eles enterra e vai cair o drop de mana que energia né é vida a munição tá então você vai usar qual cachorrinho isso aqui é um cobrou mas cobrou que é o sarraça beleza bom você vai montar vários tipos de vídeo tá gente montei essa daqui aqui o importante da vida isso aqui ó é o que o dig o cobrou procura por objetos enterrados e os desenterras tá que acontece 270 de chance então meu isso aqui é difícil de raspar o chão não vi nada a vez em duas vezes em três mana tá energia né então você vai ficar infinito show aí você pode fazer o que quiser que tá na muita gente porque esse modo aqui tá ó principalmente isso aqui tem que colocar a gente ó alcance já põe de alcance tá porque senão você tem alcance é uma porcaria tá e o resto você monta como você quiser beleza porque link é tio de link eo link de escudo link de vida tá não existe aqui é o porra de inimigos e também ele ficando aqui ó com esse modzinho é o show tá aí o nosso nosso abdizinho aqui nosso nosso reverente bom conta usando um bravo aqui gente se faz se eu pegar aqui ó eu tenho um aqui que é parecido eu vou usar um sem sem nada tá aqui vamos colocar o intensify então você que não tem vou até tirar aqui ó vou tirar esses aqui ó só pra você ver tá vou colocar aqui o intensify normal só pra você que você que não tem os mod já põe isso aqui ó você cabe aqui de vida não vai dar nada de vida né aqui já um braozinho eu vou por vitality tá porque acontece não vai mudar nada tá aqui ó ah não peraí opa vitality tá então você põe aqui ó lógico o meu deus céu tá você é pouquinho nesse lugar desse aqui ó deixa eu tirar aqui ó tá vai ser o mesmo efeito tá tá depois aqui ó beleza pode ver que é a mesma coisa não influenciar nada na build tá é que eu não tenho até dá pra jogar sem tá gente eu coloquei aqui mas uma questão de você não ter daí vai ter o adaptation também então esses três aqui ó daí você tá não precisa estar usando show dá pra você jogar de boa porque acontece se deixando sempre os dois ativos dele você vai estar praticamente ficando invulnerável show bom vou mostrar aqui um pouquinho o que eu fiz aqui ó tá vendo da 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 minha da minha build que eu fiz eu tirei um certo e por isso a proteia lembrando pra poder pôr essa magia aqui você vai ter que lá em demos falar com o npc filho certo mas se a 3 vai é level 3 mais ou menos vai ter que vir depois na sua nave sacrificar uma proteia para que você possa usar as magias tá aqui ó ó isso aqui tá o que seria o realmente isso aqui ó tá esse sistema aqui ó esse bocão aqui tá beleza isso aqui ó esse bichinho aqui ó eu realmente beleza aí que você faz quando você entrega uma magia realmente é virar florzinha aqui mas o importante que na nossa mesa aqui ó posso mostrar pra você ó aqui no nosso caso o revelante né e aqui são as magias são personagens que eu tirei tá vendo aqui foi um rino que eu joguei tá vendo aqui uma uisp tá então cada personagem que você jogar aqui dentro é uma magia que já tá pré determinada show no caso aqui a gente colocou essa essa magia aqui ó o peraí aqui ó disperso aqui ó tá vendo aqui ó lá que foi a proteia altera a duração ó é alterada duração reduzida posiciona um dispositivo que gera três itens coletáveis após um pequeno período quais são obra de vida é pacote de munição e o óleo de energia beleza vai sair botando no chão aí você tem que pegar você tem que entregar para o tempo ele tá lembrando que você não pode escolher a habilidade protege tá pré determinada tá que que é fundamental na vida aqui gente ó entender é isso aqui ó tá isso aqui é o estúdio linens e o filho expertise que eles fazem eles vão continuar consumir menos que você deixa eu tirar aqui ó olha só minha ult tá minha ult tá consumindo 6.25 de energia certo o curso dela quando aí por segundo abaixo o raio outra energia por segundo 5 aqui embaixo aqui ó 5 se eu tirar isso aqui ó quanto vai lá olha o nosso custo 25 e ordem por segundo 15 tá seria aqui porque isso aqui vai dar vai dar quanto vai dar 11 e pois aqui vai dar quanto 5 beleza lógico que você pede eficiência vai gastar um pouquinho mais como você pede duração tá é que a duração aqui eu pus o prime contínuo show e trazer fortitude aí foi como vai foi mais força né para quanto mais força tiver aqui ó o dano por segundo a 2.800 aqui embaixo tá vendo tá então se tira aqui ó outras em fortitude para o que olá show vai dar 2.100 aí você vai colocando força da gente o principal os dois modzinho aqui para deficiência tá e aí você adaptar de acordo com a sua jogabilidade eu gosto de jogar essa maneira aqui e funcionando de boa tá vai ter outros vídeos aí você faz como você já melhor o leão do filme se você pensa numa coisinha e se faz beleza joguei aqui o energias e o guardião tá sem energias e guardia dá para jogar o guardia necessário também dá para você brincar com outras coisas tá dá para tirar da pteixa daria para tirar o guardia não dá então já sei o critério de montar uma bíblia até melhor que a minha show vamos lá vamos fazer uma prática vou deixar fantasma aqui só pra quem quiser tá aqui a bíblia fantasma show não tô nem jogando com ela eu gosto de jogar com aquários também acho interessante aquários beleza só para brincar um pouquinho lá tá tá aí tem também aqui nossa venca prime minha venca de ser corrosivo show não vou mudar muito aqui não mas tá bom aqui show a gente vai nem usar magia gente é usar armas vou deixar aqui o naramon também tá com o pau e spike se quiser deixar ativo tá mas rapaz eu te falo sempre precisa fazer isso tá vamos lá fazer o seguinte ó vou deixar o jogo solo tá tá com o convite beleza ó aí vai entender na prática como funciona vamos lá para a fortuna vamos lá para a fortuna para te contar uma coisinha lá tá antes de mais nada se esquece né não esquece está aqui né também fortuna você ó ó ó deixa o like no vídeo e tudo vai ficar muito bem deixar de sair aqui no vídeo e você vai acordar um além e aí tá bom vai para a lência não deixa lá e que viu já velando bom vou aqui fora se você mostrar uma coisinha como funcionar sua sinergia pode pegar uma missãozinha não fazer ela mas só para a gente ter uma ideia aqui tá vamos lá você tá essa missãozinho aqui ó você vai sozinho rapaz demos e fortuna fácil viu ó que interessante ó eu não vou por nada de manda no chão tá gente vai ser só o cachorrinho quando entrar na missãozinha o cachorro vai começar a raspar o chão e vai cair energia presta atenção pega essa pega a atenção vai gostar deixa eu botar uma briga tá meu cachorrinho tá por aqui aí tá ali o cachorrinho super calango vem cá super calango mostra pra isso como funciona tá ali ó super calango tá vindo venha 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 super calango aqui aqui fora vem vem péssio aí ó o que ele vai fazer agora é arrasar o chão arrasar o chão vai tá com preguiça estica a canela aí bora vai colchãozinha o que vai sair daqui vai ser um monte de energia também ó ó lá tá vendo aqui já foi ó também não já foi pra 121 posso vir aqui perto 1 ó da proteia tá aí ó você vai ter o cachorro te dando energia ó lá tá ea o bulbo da proteia ali ó mais energia verão só essa brincadeira ó show vou fazer a missãozinha para você ver agora o infinito aqui ó vou pregui pra cá certo vou fazer aqui ó joga um joga um bulbozinho aqui ó pá perto 2 do revenant porque ele vai estacar vai dar estudo nos bichos e tomar dano e usa o 4 e roda ó o cara tirou minha energia peraí voltou de novo 3 2 2 agora você vai 4 beleza aí você vai andando aqui ó tá vendo ó quando o inimigo tá um tiro em você também é isso aqui ó 39 tá vendo ó são os teques em quanto mais força tiver mais estequezinho quando ganhar um tiro em você toma stun quer ver que bacana isso aqui rapaz fica rodando aqui infinito ó nosso cachorrinho vai ficar no chão aí rasgando ó tá vendo ó meio mais mano aí mas olha a energia como tá aqui ó tá vendo ó 500 e ó 504 que entrou 490 tá como o cachorrinho vai estar rasgando o chão aí de vez em quando o suficiente tá achando os inimigos aí olha que legal assim perto 3 ó dá um dashzinho tá vendo ó mesmo rodando você dá um perto 3 ó ele consumir energia tá gente pega o 3 ó dá um dashzinho aqui ó é isso que eu uso aqui ó na missão cadê ó e aí vai tá mais mano pra vim alô e alô e alô e alô e alô e alô e arrastou o chão de novo ó olha lá arrastou o chão mais mano viu e aí ó tô 521 de novo tá vendo vou usar o 3 aqui pra dar um dashzinho ó lá vai rápido tá vendo ó basicamente é isso gente deixa o 4 apertado tá se você apertar e segurar o botão lá do direito do mouse vai aumentar o dano tá só que acontece se você apertar e segurar ó ó pode dar mais rápido só que a compensação me drena mais energia tá então não precisa apertar isso aqui ó ó aperto 3 ó com um dashzinho ó ó aí ó fácil né o cachorro tá aí ó o cachorro enrasado no chão o que ele vai fazer pra mim vai dar energia ó lá pronto mais energia também gente dá pra ficar rodando aqui rapaz até amanhã se quiser só vou parar aqui porque eu tenho que ir lá na missão né ó cadê outra missãozinha bom vamos bom entender como funciona né gente ó que legal aqui ó ó tô apertado 2 ó ai meu cachorro vai batendo ali bicho ó bate de mim ó bateu tomou um stun tá vendo e aí o outro vai finalizar calma super calango não é pra matar ele queria mostrar pros cabra mas tudo bem vai ó gente entender como funciona né o que você vai fazer presta bem atenção agora vamos fazer aqui na prática tá chegou aqui na missãozinha pá tu vai fazer o que aperta um show aperta um ele solta esse pulbo aí beleza da proteia tá vai dar vida vai dar energia vai dar também mana tá perto 2 2 vai dar um stunzinho tá tem 12 cargas aqui ó 13 cargas se o cara der um tiro em você ele toma um stun você fica de boa aí você usa a ult apertou muita energia tá vai apertando o W aqui você vai dando se apertar o botão do lado direito do mouse apertar e segurar ó ele vai aumentar mais dano tá só que ele vai gastar mais energia beleza eu não uso muito e aqui você usa o 3 ó pra dar um dashzinho ó pra andar ó aí no meio da só que o único do 3 ele pare de dar os os aute tá mais ali vai ser locomovena tá vendo olha lá show e basicamente é isso aqui ó olha lá que ele cortou o chão ali ó olha lá nosso cachorrinho ali ó tenho três energia olha lá que facilidade ó passou ali ó vai encher de novo tá vendo show e vai se divertir rapaz é com esse revenante com esse cachorro tá que eu tô fazendo ali demos e eu tô conseguindo em média aí mais ou menos de 60 a 8 mais de 80 aias tá eu tô mantendo aí umas 80 aias por dia geralmente 70 80 porque eu vou fazer uma coisinha bacaninha se você espera para ver se eu gostar tá gente então você vai fazer no vídeo se você deixar aqui o bicho rodando vai ficar até amanhã tá então deixa o like no vídeo aí também se eu vou aproveitar aqui gente então você vem aqui patroa deixa eu só puxar ali né deixa também umas coisinhas ligada você vê que rapaz pode ver aí que ó tô parado aí ó se você achou fácil nossa revelante também tem sorteio também tem sorteio de rivens tá a gente tem também nossa nossa live sorteio de a frames se fosse você participar dele fica aqui um pouquinho só para te mostrar uma coisinha que você vai gostar ó cuidado pelos pics pessoal também também tá gente e seguinte gente ó na nossa live tá a gente tem sorteio de a frame sorteio também de se eu der um pouquinho aqui né não vai não vai dar olá mas rapaz eu acho mais uma dona tem um pouquinho tá preparado ele não não tinha mano aí vambora vem aqui ó assim ó assim ó eu vou mostrar pra vocês ó e aí o chão vai me dar mais mana ou se você tá muito tempo parado no ente tá mais fácil ficar andando ali beleza gente bom tem sorteio de pics sorteio de chão só tirar isso aqui com o e4 aqui ó foi um troteiazinha enquanto isso vai lá o cachorrinho vai tá dando mana tá então vem patroa vou fazer fazer sorteios tem mais todos os dias tá aproveitar que está aqui ó deixa eu só tirar aqui e mostrar nossas cadê nossos horários de live aqui ó rapaz muita coisa aqui na tela que você não tem ideia aqui ó trovo tá seguinte gente vou te mostrar o horário da live tá então pra finalizar o vídeo tá isso aqui no chat quando você entrar no chat o cachorrinho tá raspando o chão e me dando mana quando você tá no chat vai ter esse comando moedas e cada cinco minutinhos você ganha moedas tá essas moedas você vai comprar tickets na loja na nossa nossos sorteios que é o terceiro comando a exclamação enter e tem uma lojinha nossa também faz parte do chat tá isso só na trovo tá então aqui nossos horários tá então espero você aqui ó das dez até as três show e depois das seis até às onze horas e sábado inteiro e domingo à noite né gente é filho de deus falou gente tô aqui com nossa raça do vídeo e até mais valeu deixa o like no vídeo tchau valeu gente até a noite na live veja 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 tchau